Cartas de Cristo. A consciência crística manifestada. Nota do editor. Um trabalho cuidadoso foi realizado por uma equipe de profissionais para trazer ao público brasileiro uma tradução fidedigna das Cartas de Cristo. Em um momento em que o mundo necessita muito e, talvez, deseje suficientemente os valores, as atitudes e os comportamentos aqui delineados. Ao folhear o livro, o leitor observará a peculiaridade da formatação dos textos das cartas, com o uso recorrente de negritos, letras itálicas e maiúsculas. Cumpre esclarecer esse ponto. Respeitamos uma instrução específica recebida do agente literário, para que fosse mantida a formatação gráfica indicada, como forma de ultrapassar os limites da linguagem na transmissão da experiência e conteúdo descritos pela autora. Esses motivos são mais bem explicados no prefácio logo adiante. Na narração do texto, também será dada ênfase a tais trechos. No trabalho de tradução, fizemos algumas escolhas. A utilização do pronome você ao invés de tu. Este último é comum em textos que incluem manifestações de Cristo. E o uso da segunda pessoa do singular, em grande parte das falas de Cristo aos grupos e ao longo de sua narração aos leitores. Isso, mais a eleição de termos preferencialmente simples, evidenciam o esforço para alcançarmos uma linguagem contemporânea, direta e acessível a todos os públicos. Em um texto que traz por si mesmo, em certos momentos, desafios à compreensão do leitor. Estivemos menos preocupados com a construção de uma peça literária do que com uma exposição vívida e fiel. Finalmente, para alguns termos que consideramos importantes e cuja tradução obrigou-nos a fazer escolhas de linguagem, incluímos o termo original em inglês em notas de rodapé. Nesta segunda edição, efetuamos algumas correções e melhorias no texto. A qualquer tempo, desejando saber mais, consulte o site Internacional para as Cartas de Cristo, onde o texto integral está disponível em inglês e em várias outras línguas. www.christway.co.za Prefácio Em primeiro lugar, gostaria de explicar o motivo pelo qual utilizei a palavra canal em lugar do meu nome real. Nunca tive a mínima dúvida, enquanto escrevia estas cartas, de que elas emanavam do Cristo. Descrevi as razões pelas quais me sentia tão segura a respeito disso em minha curta biografia. Enquanto estas cartas estavam sendo escritas, foi medito claramente para permanecer anônima, pois as cartas de Cristo deveriam destacar-se por si próprias. As pessoas devem decidir por elas mesmas se as cartas soam como verdadeiras ou se sentem que são falsas. Apenas escrevi o que recebi, e gostaria de tentar levá-las a público para que sejam minuciosamente examinadas, e, seja o que for que acontecer depois disso, ficará apenas entre o leitor das cartas e a consciência crística. O Cristo prometeu nas cartas que um elo se formaria entre a mente do leitor e a mente crística, e que se receberia ajuda no profundo significado oculto por trás das palavras. Muitas pessoas relataram terem experimentado esse contato. Muitas estão conscientes do fluxo desta nova compreensão. Por isso, assim como não tem importância o nome de uma secretária em uma transação de negócios, o meu nome e a minha identidade também não são importantes. O que é verdadeiramente importante é se o leitor pode sentir que este é o Cristo autêntico que ascendeu em consciência espiritual até os portais do equilíbrio, enquanto ainda retém a sua individualidade para permanecer em contato com o mundo da individualidade. Em segundo lugar, tem havido divisões de opinião em relação à formatação por vezes estranha das cartas. Gostaria de explicar que, enquanto Cristo impregnava a minha mente com suas palavras e imagens, era necessário para mim construir em palavras o que eu via. Eu também sentia, até certo ponto, as emoções que Cristo sentiu quando passou pelos eventos que descrevia. Voltando às vibrações daquela época, Cristo entrou naqueles tempos e os transmitiu por meio da minha mente. Não haveria modo de descrever as cartas com as letras normais ou usando apenas o itálico. Frequentemente, quando uma nova e maravilhosa percepção entrava em minha mente, eu me perguntava como eu posso transmitir isso? Você saberá a que me refiro quando ler as cartas. E assim, para indicar que alguma poderosa afirmação vinha da mente do Cristo para a minha, usei letras itálicas, em negrito ou maiúsculas. Algumas pessoas têm se queixado de que este formato pouco convencional interfere no fluxo da leitura. Mas este é exatamente o ponto. Estas cartas não se destinam a serem apenas lidas. Há que se ponderar a respeito delas. E isso significa que é preciso parar nas palavras que seguram o fluxo da leitura e pensar a respeito do que elas estão tentando transmitir. Você deve lembrar a todo momento que, quando Cristo tenta alcançar a sua inteligência humana, Ele está relatando verdades que vão muito além da sua própria experiência de vida neste mundo. Você tem que entrar na dimensão do infinito para tentar entender o que está sendo dito. Então, se você gastar meia hora ponderando sobre um parágrafo com formatação estranha, será meia hora bem gasta se, gradualmente, a sua mente for se abrindo para novas possibilidades que estão além do seu pensamento atual. Enquanto você estiver expandindo a sua consciência para alcançar a consciência crística e pedir por iluminação, isto seguramente lhe será dado. Não necessariamente naquele momento, mas talvez zapte. Quando menos estiver esperando por isto, a resposta virá como um raio de luz na sua mente e você saberá que sim, é isto, esta é a resposta verdadeira. Introdução Ele diz Eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos quando eu era conhecido como Jesus na Palestina há dois mil anos. Ele também diz Em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, posso alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação nos quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para minha consciência espiritual tomar uma forma humana. Para poder falar diretamente a você, desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrevê-la em palavras. Ela é meu canal. Canal, antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou este exercício espiritual de transmissão da consciência. O trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo começou há 40 anos quando eu, como comprometida cristã, encontrei-me em atrozes dificuldades como fazendeira. Ao pedir ajuda a Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. O esclarecimento veio depois, seguido de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo. Montei um negócio que rendeu bons frutos, no qual eu lidava com pessoas. Durante sete anos, desfrutei do sucesso e de muita felicidade. Para crescer na compreensão espiritual, logo, passei por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento e de forma dolorosa, aprendi suas lições e as transcendi espiritualmente. Uma noite, em resposta a uma prece pedindo orientação, a presença de Cristo se tornou realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade. Ele falou comigo por uma hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo e me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber e do que finalmente realizaria. Duas semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de união consciente com Deus. Eu me tornei curadora e o instrumento de algumas curas instantâneas. Entre 1966 e 1978, em um importante ponto da minha vida, em resposta aos meus questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científico-espirituais, agora explicado por ele em suas cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões, descrevendo eventos desde 1983 até 1994, os quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo e minha profunda compreensão e experiência pessoal da primeira causa, fui trazida para meu lar atual. aqui, nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária, algumas vezes em um contato claro e próximo com Cristo e outras vezes afastada para reforçar minha fé e paciência nos períodos de aridez espiritual. Nos últimos quatro anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Cristo me fez viver um processo gradual, mas muito claro de refinamento. Quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva, a voz começou a ditar e as cartas começaram a tomar forma. Estas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada nelas tem origem em outra literatura, embora nos últimos anos, certos escritores tenham, obviamente, tirado grande parte de suas próprias inspirações da radiação da verdade da consciência de Cristo. Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente o canal. Nada mais. Sumário das cartas Cristo fala de suas razões para ter retornado editar estas cartas. Diz que a humanidade atrai as suas próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. Explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Diz que não existe o pecado contra Deus e que a nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida. Ele passou no deserto e o que realmente aconteceu. O que ele aprendeu e como o conhecimento o transformou de rebelde em um mestre e curador. Carta 2 Continua a história de sua vida na Terra o retorno com sua mãe para Nazaré e a recepção que teve sua primeira cura em público e a tremenda reação a escolha dos discípulos seus verdadeiros ensinamentos Carta 3 Continuam os incidentes de sua vida, os ensinamentos, a consciência de que seu tempo na Terra seria abreviado pela crucificação, as coisas que ele fez para provocar a ira dos líderes religiosos judeus, o que realmente aconteceu e o que foi dito na última ceia, a atitude dos discípulos e a verdade em relação a sua ascensão. Carta 4 Cristo retoma o fio de seus ensinamentos na Palestina e diz que ele, Maomé, Buda e todos os outros mestres continuam a desenvolver-se espiritualmente até que todos tenham acendido a consciência crística. Cristo fala da verdade a respeito do relacionamento sexual, dizendo que a atitude entre os homens e as mulheres vai finalmente mudar. haverá progresso espiritual e nascerão crianças com um novo potencial espiritual. Cartas 5 e 6 Cristo começa a explicar os verdadeiros processos da criação. Ele faz alusão às crenças da ciência e das doutrinas religiosas, as rejeita e define a verdade do ser. Menciona a verdade a respeito do ego humano, o meio para a individualização terrena e, portanto, necessário, mas também fonte de todo sofrimento. Carta 7. Cristo explica a verdade a respeito do ato sexual, o que realmente acontece espiritual e fisicamente, como as crianças nascem em diferentes níveis de consciência. Explica o lugar do homem e da mulher na ordem do mundo. Carta 8. Cristo explica a realidade dos homens e das mulheres, como viver segundo as leis da existência e como entrar em um estado de bem-aventurada harmonia de ser, no qual todas as coisas são abundantemente providas, a saúde é restaurada e a alegria se torna um estado natural da mente. Cada indivíduo pode alcançar esse estado interior de bem-aventurança e a paz se tornará então a norma. Carta 9. Cristo alinha as conclusões de suas outras cartas e diz claramente às pessoas como superar o ego, como ganhar a verdadeira autoestima e experimentar a alegria da paz interior. Ele fala do racismo e dá uma mensagem pessoal de coragem e amor para todos aqueles que foram atraídos por suas cartas.